Muito obrigado, senhor presidente, todos que nos assistem pela Rede Alesp. Saúdo a todos. Quero saudar aqui o cabo Laurence e o soldado Pereira, em nome de quem saúdo nossa assessoria policial e militar. Começava o dia de hoje, dia 23 de novembro, saudando as cidades aniversariantes, inclusive do final de semana, porque não tivemos sessão. Então, no sábado, dia 21, nós tivemos a cidade de Nazaré Paulista. Abraço a todos. No dia 22, domingo, nós tivemos Álvaro de Carvalho e Monte Castelo. Um abraço também a todos dessas cidades. Pela minha assessoria aqui, hoje nós não temos cidade aniversariante. Lembrando que domingo também, ontem, foi dia do músico, uma data importante para as artes, aí eu sou músico também. Então, abraço a todos os amigos e amigas que são músicos. E hoje, dia 23 de novembro, é dia do engenheiro eletricista, uma profissão também de suma importância para se manter as cidades, a energia funcionando. Parabéns a todos que labutam nessa profissão. Hoje também é dia do combate, dia do combate nacional ao câncer infanto-juvenil. Uma preocupação importantíssima. Nós temos, infelizmente, muitas crianças com problema do câncer. Aqui nós temos a instituição, que é o GRAAC, uma instituição forte, que trabalha no combate, que nós sempre procuramos apoiar nos eventos. Um abraço a todos que trabalham pelo GRAAC e a todas as associações e instituições que trabalham no combate ao câncer infanto-juvenil. Sexta-feira, nós perdemos um policial militar. Está sendo analisado ainda realmente o que aconteceu. O policial militar André Luiz Garcia Alcadi, de 32 anos, que foi encontrado morto dentro do carro com um tiro na cabeça, ali na altura de Cubatão, na rodovia Anchieta. A morte ainda não foi esclarecida, mas o policial militar trabalhava na segunda companhia do 6º Batalhão e na parte de Santo André, São Bernardo, e também estava na polícia militar há um certo tempo. Estava há quatro anos e onze meses, praticamente cinco anos na polícia militar, e deixou um filho de três anos. Nossos sentimentos à família e que logo seja esclarecido esse crime terrível contra esse policial militar. Sexta-feira também morreu um policial militar em Pernambuco, um jovem policial militar, estava de folga, passeando, 27 anos de idade. O policial militar, na realidade, ele é de Alagoas, Johnson Bulhões da Rosa Silva, 27 anos, foi morto vítima de latrocínio. Ele estava lá em Porto de Galinhas com a família, esposa grávida, de três meses, quando foi abordado por uma dupla e uma motocicleta. Ele reagiu ao roubo e foi baleado na cabeça. Vocês vejam que absurdo, né? O rapaz vai passear com a família, com a esposa grávida, e acaba sendo morto numa situação tão terrível quanto essa. Volta para mim, por favor. É interessante que no Brasil a violência se tornou uma coisa tão comum que as pessoas morrem assim, aos borbolhões, borbotões direto, morrem diariamente nas ruas do Brasil e nada é feito. É uma coisa normal. Esse cidadão aqui, esse menino policial militar de 27 anos, Johnson Bulhões, de folga, passeando com a família num lugar turístico, é morto num assalto. E a nossa justiça não muda. A nossa justiça, ela continua complacente com o crime, com uma série de vantagens para o criminoso, uma série de vantagens na progressão de pena, e nada é feito. Então, vocês veem que compensa ser bandido no Brasil. O bandido não teme a nossa justiça. O bandido teme a polícia que trabalha forte. E é isso que a polícia tem que fazer. No domingo também foi morto um policial militar aqui em Diadema. O policial militar estava apaisando e acabou se envolvendo numa situação que ele não sabe se... Não se sabe se foi um atentado, uma briga de trânsito. Está meio enrolada essa ocorrência. O cabo Orbi Lopes de Melo Jr. Orbi Lopes de Melo Jr. estava de folga com a namorada, estava indo para casa, quando teve um problema no trânsito, e ele acabou sendo morto com a própria arma. Não se sabe se foi um atentado, se foi uma briga de trânsito, enfim. Mas é mais uma vítima, mais uma vítima da violência diária das cidades brasileiras. Então, aqui o nosso apelo é necessário mudar com urgência a nossa legislação penal. Ela é muito complacente com o crime. O bandido mata a família, o pai mata filho, o filho mata pai, e nada acontece. É latrocínio, é estupro, é feminicídio, é tudo o que acontece no Brasil. Tudo é corrupção para todos os lados, e nada acontece. A lei é complacente, é necessário mudar urgentemente a nossa lei, fazer que o cara que seja condenado a 40 anos de cadeia, ele cumpra 40 anos de cadeia, sim. Cumpra sem sair de lá para que ele seja um exemplo para os demais que estão aqui fora. Então, nós precisamos de um país sério, de um país comprometido com a verdade, com o bem-estar social, e um país que coloque bandido na cadeia, que é o lugar onde eles devem e merecem ficar. Muito obrigado, senhor presidente.